Eu vou pegar o meu melhor caminho. É mesmo? Tá aí. Agora, ó, um perfeijo, um perfeijo. Nossa, sua mãe, né? Um perfeijo, que apresenta. Dê tchau, minha linda. Dá tchau, mãe. Tchau, linda. Deus abençoe. Acabou. Ele nos lava. De todo pecado. Ó, tem tio. O sangue aqui, ó. O sangue de Jesus nos lava. De todo pecado. Ó, como nosso coração tá assim. Só o sangue de Jesus. Ó, a gente já conhece Jesus como ele é. Pode fazer nosso coração agora ficar, ó. 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 Aqui agora é um coração rir, um coração puro. Um coração que Jesus perdoa, ó. Ele fica assim, ó. Ele não fica mais assim, não, ó. Tá vendo? Ele fica agora assim, ó. Coração cheio de paz, cheio de alegria, que é o coração que ele ajuda a nos dar. Ó. E o verde, sabe o que é o verde? A... 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 Não, vai, 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 vai. A mata. Hã? O pau. Não, o pau é o pau. Qual é o pau? O verde é o verde. O verde representa a... Ex... 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 Esperança. Esperança. Olha aí. E quem é essa esperança? E quem é a esperança para nossas vidas? Jesus. Vem? Jesus. Ó. Jesus é a esperança para nossas vidas. Amém. Ele faz o nosso coração, ó. Que está preto por conta do pecado, se tornar, ó. Branco. Que ele nos dá paz, nos perdoa e nos dá alegria de viver. Essa brincadeira que nós tivemos com vocês aqui. Ó. O nosso coração está alegre, ó. O nosso coração está assim, ó. O que nós tivemos nesse momento com vocês. Agora sim, é uma boa pessoa sair daqui com ódio, com raiva. Com ressentimento, achando que merecia algo e não ganhou. Vai ficar o coração assim, ó. Ó. Vai precisar agora o sangue, o sangue, deixar o sangue de Jesus para que ele fique assim, ó. Porque ele é a nossa esperança. Amém. Amém.